Nossa equipe foi chamada aqui em Aparecida, no setor Marista Sul, na rua 26. Imagina a história, você tem um imóvel pronto para alocar. Quem compra um imóvel, constrói, tem todo aquele cuidado, né? Então tá, um imóvel para ser alocado é como se fosse uma aposentadoria. Eu preciso desse dinheiro. E aí vem um casal, conta uma história para você, loca esse imóvel, te enrola, não paga, vai embora e leva toda a mobília. E aí? Se fosse com você, o que você faria? Essa é a história que a gente vai conhecer agora aqui em Aparecida de Goiânia. Junimar, o que aconteceu aqui? Como é que foi a história direitinho? Conta para a gente, pessoal de Casa Saber. Bom, recentemente minha mãe decidiu ir morar comigo. Eu atualmente moro em Goianira, né? E ela trabalha no Gol. Então para a questão de acessibilidade, ficar mais próxima para ela, ela decidiu alugar a casa dela, que é essa aqui que vocês estão vendo. E morar comigo lá em Goianira, né? Só que nesse intuito, ela conversando juntamente com meu irmão, decidiu alugar a casa com toda a mobília dela. Porque eu já moro lá e eu já tenho toda a mobília, não havia necessidade. Quando apareceu esse casal, que se apresentaram com boa pessoa, com boa índole e tudo, a gente acaba confiando nas pessoas e decidiu passar o aluguel da casa para eles. E infelizmente, três, quatro meses depois, a gente teve essa bomba. Quando a gente foi avisado que tinha um caminhão aqui na porta de casa, e até quando a gente chegou aqui mesmo, já não tinha mais nada aqui dentro de casa, a não ser a casa vazia e a deterioração da casa. O que tinha aqui nessa cozinha? Parece que tinha um fogão aqui. Isso, tinha um fogão coquetop aqui, né? Tinha um bebedouro de água elétrica ali em cima, um armário de parede aqui, com micro-ondas, forno elétrico, uma mesa, quatro cadeiras, bem aqui nesse local, além de vários objetos de decoração em cima desse balcão. Não ficou nada, nem nos quartos? Vamos lá no quarto. Não ficou nada aqui, Junimar? Levaram tudo? Tudo, exatamente tudo. O desse aqui é um quarto solteiro, onde a gente tinha uma mesa de computador aqui no canto, tinha a cama de solteiro com o colchão, tinha as lâmpadas, tudo. Pode ver... Rapaz, faltou pouco levar a fiação para fazer um gato lá na frente ou aí? Não, ali fora levaram até a torneira. Até a torneira. A torneira lá de fora, o que mais? Levaram tudo. Gente, a casa ficou limpinha. Limpinha sim, né? Depenaram a casa, né? Mas todo esse custo agora de reforma, você vai ter que fazer na sua casa, né? Com certeza. Beleza, a gente tem que fazer porque a gente tem um aluguel de lá para pagar, então tem que alugar essa casa novamente para poder repor o dinheiro de lá, que agora mais do que nunca está fazendo falta. Essa mobília era toda da sua mãe? Toda da minha mãe. Você já fez o cálculo de quanto de prejuízo você e sua mãe tomaram nesse negócio que vocês fizeram? Em torno de 20 mil reais. Vamos lá fora, Douglas? Vamos falar com a mãe do Junimar, que ela também vai falar com a gente. A casa está toda vazia, ficaram só os restos, né? Aqui na sala a gente vê que tinha bastante armário, ficaram os restos do prejuízo, só o sinal, porque ficaram os buracos na parede, fiação toda aí. Tem que pintar de novo. Não levaram o arranjinho, né? As flores artificiais ficaram. Só faltou levar isso, né? Agora a gente vai falar com a mãe do Junimar. E aí, como é que está? Um desgosto tremendo, né? Tremendo, estou abatida até agora, não sei o... Quanto tempo trabalhando para mobiliar, para comprar aqui, para cuidar? Quanto tempo? Muitos anos. Quase a vida toda para comprar isso, né? Muito tempo de suor, de trabalho, para ver um bandido desse fazer uma sacanagem dessa. Agora eu gostaria, a gente veio até aqui para mostrar, para alertar você que está em casa, você que tem seu imóvel, você que é uma pessoa muito honesta, porque a gente julga que as outras pessoas vão ser honestas com a gente também, né? Quem sabe quem está do outro lado que vai acontecer. Sempre desconfiar, né? Qual que é a dica que você deixa? O que você aprendeu com esse caso que aconteceu com vocês? É bom deixar um recado para quem assiste a gente. Deixo o recado para vocês, gente. Não confiar em ninguém, em ninguém mesmo. Certo, prestar bastante atenção em tudo, não confiar. Tomar cuidado para quem aluga, cuidado com a internet, né? Isso, tomar cuidado. Agora a gente vai dar uma passada aqui na parte externa da casa, para mostrar o que foi levado aqui, o que ficou de prejuízo. O que tinha aqui, Junimar? Aqui nessa parte aqui, realmente estava vazio a si mesmo, mas eles levaram a torneira, né? Uma simples torneira, coisa de micharia perto dos outros que eles levaram, fora a deterioração dessa parte, né? Que foi no caso, essa pedra da divisa, onde eles conseguiram quebrar, entendeu? Não sei como eles quebraram, mas eles conseguiram efetuar essa deterioração da pedra, né? E mais adiante aqui, a gente vê essa água da piscina, né? Onde eles tiveram a capacidade de jogar fezes dos cachorros que eles tinham aqui dentro da piscina. Aí eu pergunto, o porquê disso? Fica aí o alerta, cuidado com a internet, cuidado com as pessoas que falam muito bem, que passam aquela imagem. E infelizmente, os bons pagam pelos maus.